Queridos amigos e irmãos, continuando nossa última conversa sobre o batismo, refletimos agora sobre a centralidade de Deus na nossa vida. A pergunta, Deus existe? Nossa resposta é, existe e está conosco. Ele entra na nossa vida, Ele está próximo de nós. E este estar no próprio Deus, que não é uma estrela distante, mas um ambiente da minha vida, isso nos anima, nos dá coragem. Esta é a primeira consequência e, portanto, deveria dizer-nos que nós mesmos devemos ter em consideração esta presença de Deus, viver realmente na sua presença. Uma outra consequência daquilo que estou dizendo é que nós não nos fazemos cristãos. Tornar-se cristão não é algo que deriva de uma minha decisão. Agora faço-me cristão. Sem dúvida, também a minha decisão não é necessária, mas é sobretudo uma ação de Deus comigo. Não sou eu que me faço cristão, mas eu sou assumido por Deus, guiado pela mão por Deus. E assim, dizendo sim a esta ação de Deus, torno-me cristão. Tornar-se cristão, num certo sentido, é algo passivo. Eu não me faço cristão, mas é Deus que me faz um homem seu. É Deus que me toma pela mão e realiza a minha vida numa nova dimensão. Do mesmo modo, como não sou eu que me faço viver a mim mesmo, mas é a vida que me é dada, assim também, nasci não porque me fiz homem, mas nasci porque o ser homem me foi doado. Assim também, o ser cristão me é doado. É um passivo para mim, que se torna um ativo na nossa, na minha vida. E este fato, de não nos fazermos cristãos sozinhos, mas de termos sido feitos cristãos por Deus, já inclui um pouco o mistério da cruz. Só morrendo para o meu egoísmo, saindo de mim mesmo, posso ser cristão. Um outro elemento que se abre imediatamente nesta visão é que, naturalmente, estando imerso em Deus, eu estou unido aos irmãos e às irmãs, porque todos os outros estão em Deus. E se eu sou arrebatado do meu isolamento, se eu estou imerso em Deus, eu estou imerso na comunhão com os irmãos. Ser batizado nunca é o meu ato solitário, mas é sempre, necessariamente, um estar unido com todos os demais, um estar em unidade e solidariedade com todo o corpo de Cristo, com toda a comunidade dos seus irmãos e irmãs. O fato de o batismo me inserir na comunidade interrompe, quebra o meu isolamento. Nós devemos ter presente isso no nosso ser cristão. Enfim, voltemos à palavra de Cristo, aquela palavra que ele falava aos saduceus, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e, portanto, eles não estão mortos. Se são de Deus, estão vivos. Quer dizer que, com o batismo, com a imersão no nome de Deus, nós estamos também nós, já imersos na vida imortal, somos vivos para sempre. Com outras palavras, o batismo é uma primeira etapa da ressurreição. Imersos em Deus, já nos encontramos imersos na vida indestrutível. Começa a ressurreição. Como Abraão, Isaac e Jacó, por serem nome de Deus, estão vivos, assim também nós, inseridos no nome de Deus, somos vivos na vida imortal. O batismo é o primeiro passo da ressurreição, é entrar na vida indestrutível de Deus. Assim, num primeiro momento, com aquela fórmula batismal, lembrada por São Mateus, com a última palavra de Cristo, já podemos ver um pouco o essencial do batismo. E agora podemos ver também o rito sacramental, para podermos compreender ainda mais precisamente o que é o batismo. Este rito, como o rito de quase todos os sacramentos, é composto por dois elementos, a matéria, que é a água, e a palavra. E isto é muito importante. O cristianismo não é algo apenas espiritual, algo unicamente subjetivo do sentimento, da vontade, das ideias, mas constitui uma realidade cósmica. Deus é o criador de toda a matéria. A matéria entra no cristianismo, e só neste grande contexto de matéria e de espírito nós somos cristãos. Por conseguinte, é muito importante que a matéria faça parte da nossa fé, que o corpo faça parte da nossa fé. A fé não é puramente espiritual, mas é Deus que assim nos insere em toda a realidade do cosmos, e transforma o cosmos que o atrai para si. E com este elemento material, a água, sobrevém não apenas um elemento fundamental do cosmos, mas uma matéria fundamental criada por Deus. Também todo o simbolismo das religiões, é, leva em conta a importância da água neste sentido. O outro elemento importante para o sacramento é a palavra. E esta palavra apresenta-se em três elementos. Primeiramente a renúncia, depois a promessa e a invocação. Sempre no sacramento do batismo tem estes três momentos. Portanto, é importante que estas palavras não sejam só palavras, mas constituam um caminho de vida, porque nelas realiza-se uma decisão. Nestas palavras está presente todo o nosso caminho batismal, tanto pré-batismal como pós-batismal. Daí que, com estas palavras e também com estes símbolos, o batismo abrange toda a nossa vida. Esta realidade das promessas e das renúncias e das invocações é uma realidade que permanece por toda a nossa vida, porque estamos sempre no caminho batismal, no caminho catecumenal, através destas palavras e da realização destas palavras. O sacramento do batismo não é um gesto de uma hora, mas constitui uma realidade de toda a nossa vida. É um caminho de toda a nossa existência. Na realidade, por detrás encontra-se também a doutrina dos dois caminhos que era fundamental no começo do cristianismo. Um caminho ao qual dizemos não e outro caminho ao qual dizemos sim. E vamos ver agora, esta primeira parte, as renúncias. Depois continuaremos no próximo programa. As renúncias são três, e aqui é bom lembrá-las. Renunciais às seduções do mal para não vos deixar desdominar pelo pecado. E nos perguntamos, o que são nestas seduções do mal? Na Igreja Antiga, e ainda durante séculos, havia esta expressão, renunciais à pompa do diabo. E hoje nós sabemos o que se entendia com esta expressão pompa do diabo. A pompa do diabo eram, sobretudo, os grandes espetáculos cruentos, nos quais a crueldade se torna divertimento, matar homens se torna algo espetacular. Espetáculo, a vida e a morte de um homem. Estes espetáculos cruentos, estas diversões do mal, são a pompa do diabo, onde se manifesta com beleza aparente e na realidade aparece com toda a sua crueldade o distanciamento de Deus. Mas, para além deste significado imediato da palavra pompa do diabo, devia-se falar de um tipo de cultura, de um estilo de vida, no qual não conta a verdade, mas a aparência. Não se procura a verdade, mas o efeito, a sensação, e sob o pretexto da verdade, na realidade, destruem-se homens. Deseja-se destruir e criar-se só a si mesmo como vencedor. Portanto, esta renúncia era muito real. Era a renúncia a um tipo de cultura e é uma anticultura contra Cristo e contra Deus. Este fato do passado continua sendo atual ainda hoje. Por isso, ao proclamar e renovar as renúncias do nosso batismo, nós queremos nos afastar deste tipo de cultura de morte, que coloca a morte como triunfo e promover a vida nas suas diversas manifestações. Iremos continuar a refletir sobre esta questão no próximo programa. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.